Vocês vão quebrar a cara comigo, sabe por quê? A Luciana tá muito apegada a mim ainda. Ela não consegue sair com ninguém depois da separação. Ai, vai ser ótimo te rever, Ronaldo. É o quê? Os 20 anos que a gente não se encontra desde a escola? Ai, por mim, combinadíssimo. Tá bom. Beijo, tchau. Tá falando com o Naldo, cara de chuveiro, é? Cara de chuveiro? Toda furadinha. Com ele mesmo que eu tô falando. Por quê? Ele era meu melhor amigo da escola. Que palhaçada, garoto. Tô eu, hein? Eu vou encontrar com ele, sim. O Gael também era meu melhor amigo. E agora a gente não se separa mais. Se você puxou a tua mãe, não tenha tanta certeza disso, tá? Ai, pai, por favor, né? Gente, eu tô indo pra escola com o Gael, tá? Beijo, beijo. Beijo, filha. Ai, que ótimo. Vai dar até pra ir no salão. Nossa. Quando a gente foi sair pela primeira vez, não teve essa produção toda, tá? É o quê, Américo? Eu usei minha roupa mais cara e tu foi com a camisa do Bangor? Luciana, você sabe quanto custa uma camisa do Bangor? É a mais cara que eu tinha, tá? Ah, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora pra não me atrasar pro meu encontro, tá, Américo? Ai, eu te ajudo. O que foi, Américo? Tá passando mal? Pelo amor de Deus, senta aqui. Américo, guia minha voz, vem pela minha voz. Você não pode ir agora, o céu não merece seu ovo mexido. Eu acho que eu tô com meningite meningocócego. Como assim, Américo? É, pelo sintoma que eu tô tendo... Luciana, eu acho um negócio muito sério. Ai, ai... Não foi o médico que te deu esse laudo, hein? Foi na internet. Se não foi isso, é gravidez. Gravidez? É. Eu não aguento mais uma criança dentro dessa casa. Tomara que não seja bochechuda, né? Ai, francamente, hein? Cuida dele aí, tá que eu vou lá dentro pegar o material pra ver o que que tá acontecendo. Américo, repouso e bastante líquido. Repouso e bastante líquido. O que é isso? Eu quero você bem, cara. Não, tô muito bem. Ah, você tá triste. Vem cá, meu convalente, vamos lá. Vamos lá, que eu vou te ajudar. Gostou? Gostei. Olha só, você tá... Ui, olha como ele tá mal, olha como ele tá mal. Olha isso, Amé... Américozinho, Américozinho. Você quer que eu faça alguma coisa por você? Qualquer coisa eu faço. Não, qualquer... Não, não. Américo! Cadê o meu guerreiro da UPA? Hein? Cadê o meu embaixador do SAMU? Me peças, me peças o que quiserdes, menos as minhas coisas. Mas te darei o que quiserdes, como seu cunhado. Deixa pra lá, deixa. Eu tô abandonado nesse mundo mesmo. Não, olha, não fala uma coisa dessa. Você não é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa boa. Você vai erguer a sua cabeça. Tá bom, então... Então faz pra mim... Faz pra mim um suco de cupuaçu. Um... sei lá, um briochezinho. Uma cerveja gelada, né? Não, calma aí. Calma aí, Américo. Cerveja? Doente pode tomar cerveja? Ah, a Luciana falou que tinha que ser líquido. Não falou qual. Olha só. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou lá pra lavanderia, que eu tenho coisas pra resolver. Mas já já eu trago essas suas coisas, tá bom? Tá bom. Mas eu quero ver você do jeitinho do seu astolfo quando for pra Lua de Mel. Quietinho e paradinho. Quietinho e paradinho. Quietinho e paradinho.